O leilão online das torres da Argon, na Orla do Banhado, realizado pela Prefeitura de São José dos Campos, terminou sem lances. O prazo encerrou às três da tarde desta terça-feira. Esta foi a terceira tentativa da administração municipal de negociar as duas torres abandonadas há 28 anos, desde a falência da construtora. Diferente dos leilões anteriores, que foram presenciais, desta vez a negociação aberta no dia 22 de março, podia ser feita pela internet e era conduzida por uma empresa especializada contratada pela Prefeitura. Os interessados terão que concluir a obra e viabilizar a venda das unidades por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Um novo leilão será marcado, mas ainda sem data definida. Em Taubaté, a FATEC está com 80 vagas abertas para os cursos de eletrônica automotiva e análise e desenvolvimento de sistemas. O vestibular, para concorrer a uma das vagas, está com inscrições abertas e os interessados têm até o dia 10 de junho para se inscrever. Quem traz mais informações para a gente sobre esse processo é a repórter Caroline Rossazzi. Das 80 vagas oferecidas, 40 são para o curso tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e 40 para o tecnólogo em eletrônica automotiva. Nos dois cursos, as aulas são no período noturno. Aqui do meu lado está o coordenador de cursos da FATEC, o Flávio Gros, que tem mais detalhes sobre esse processo seletivo. Flávio, são cursos que vão formar que tipo de profissionais? É isso mesmo, Carol. São cursos voltados para o mercado de trabalho, essencialmente aqui da nossa região. A eletrônica automotiva está incluída na área de processos industriais e prepara e capacita este profissional para atuar nesse nicho de mercado, a área automotiva. Já o profissional formado tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas elabora, prepara programas, prepara aplicativos. A área de TI faz parte da vida do profissional formado em ADS. E como é que funcionam as inscrições? O único requisito é ter concluído o ensino médio. Exatamente isso. Por ser um curso superior, a exigência é que no ato da matrícula o aluno tenha concluído o seu ensino médio. Essa é a única exigência. Aqui na FATEC, vocês disponibilizam um computador para a pessoa poder fazer a inscrição, porque ela só pode ser realizada pelo site, né? Isso, é pelo site. A pessoa vai precisar de um computador e acesso à internet. Caso a pessoa não disponha desses recursos, ele pode vir até a FATEC, que aqui nós vamos disponibilizar o recurso necessário para ele. Em que horário a pessoa pode vir até aqui na FATEC para fazer isso? Das 13h às 23h. E aqui na FATEC, vocês também oferecem um curso preparatório que é de graça? Isto mesmo. Este curso preparatório ou pré-vestibular prepara o candidato para efetivamente participar desse nosso vestibular. E como é que faz para a pessoa interessada participar dessas aulas? O interessado precisa vir até a FATEC, fazer a sua efetiva inscrição e já sai daqui sabendo em que dia pode começar as suas aulas. Certo. Muito obrigada pelas informações, Flávio. E olha que as inscrições estão quase terminando, então os interessados precisam correr, porque elas se encerram às 3h da tarde do dia 10 de junho. A prova vai ser realizada no dia 30 de junho. Caroline Rossazzi, de Taubaté, para o Banho de Cidade. A nona edição do Dog Fashion Day em São José dos Campos está chegando já no próximo domingo, dia 26 de maio. O evento é realizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação do Vale do Paraíba, mas com a ajuda de uma grande rede de apoiadores. E hoje eles se encontraram em Taubaté para acertar os detalhes desta grande festa que reúne vários participantes que curtem o dia ao lado do seu animal de estimação. A contagem é regressiva e todo esse pessoal reunido significa que o evento mais esperado pelos amantes do universo pet está chegando. A nona edição do Dog Fashion Day está marcada para o próximo domingo em São José dos Campos. Nesta terça-feira, patrocinadores e apoiadores acertaram os últimos detalhes. Para que sejam alinhados todos os pontos de operação do evento, para que todos tenham todas as informações do que vai ser feito em cada estande, e que tecnicamente a gente tenha tudo ajustado para que esteja 100% no dia 26, neste domingo. O evento tem uma programação extensa, com apresentações de show dogs, desfile de cães, as novidades do mercado pet e a tradicional corrida e caminhada do tutor e seu animalzinho. É um evento único que a gente tem na região aqui, e principalmente para os clientes, não só clientes do Polipet, para todos que moram aqui em São José dos Campos e região, acho que é muito importante essa participação no evento pet, assim que nem sempre eles têm a oportunidade de se reunir, né? Tem a corrida, tem o evento, tem brinde, enfim, tem milhões de interações lá para os clientes, e eu acho que é legal. No encontro, os representantes das empresas parceiras falaram sobre o que pretendem levar de atrativos para o evento. Uma arena estará montada com vários estandes que prometem divertir toda a família. A nossa marca é uma marca que está no segmento já há muitos anos, e a gente tem ultimamente trabalhado muito com a questão da experiência, da experiência do pet com o seu dono. Então, a gente vai levar uma atração diferente do que a gente levou no ano passado, um espaço para o dono poder curtir com o pet, parecido com o petnik, a gente chama de petnik, e além de produtos para degustação, enfim, a gente vai trazer algumas atrações bem interessantes. É um evento que reúne muita gente, muitas pessoas que, além do cuidado com os cães, também tem cuidado com a saúde delas, então tem muito a ver com o nosso negócio também. A gente pretende fazer uma avaliação corporal, todas as pessoas que estiverem participando do evento, e também fazer uma premiação, porque é merecido. É um dia de evento, é um dia de festejar também, né? E para as pessoas que estarão participando do evento, a gente vai sortear alguns brindes, alguns procedimentos lá na clínica. O evento acontece no estacionamento do Vale Sul Shopping, das oito da manhã a uma da tarde. E hoje é o último dia de inscrições para a corrida e caminhada, hein? Então corre lá para o site para garantir a sua vaga e também a vaga do seu cãozinho. O site é o dogfashionday.com.br, o endereço está aqui no seu vídeo. E esse foi o Bande Cidade de hoje. Participe do nosso jornalismo, envie para a gente fotos, vídeos, sugestões de reportagem. Denuncie o descaso do poder público na sua cidade, a sua indignação, com a falta de investimentos no seu bairro. Compartilhe com a gente também flagrantes de situações inusitadas. É muito simples, é só baixar o aplicativo Você na Bande Vale e participar. Boa noite para você, até amanhã. Continue com a gente, outras notícias a seguir. Fique agora com o Jornal da Bande. Logo depois não perca as emoções de mais um capítulo da novela Minha Vida. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho